Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como descobrir a configuração do seu PC ou notebook. Aqui eu vou usar o Windows 10, mas acredito que funcione em outras versões. Então, primeiramente, vamos na tecla Windows mais R. Aqui vai abrir a ferramenta Executar, você vai digitar dxdiagir. Essa é uma ferramenta que vai escanear os seus hardwares. Ok e aguardem. Pronto, aqui ele já está mostrando algumas informações, ele está carregando ainda, ele está fazendo o escaneamento completo. Vamos aguardar mais um pouco. Isso aqui é muito bom para você que vai comprar um PC ou notebook usado. Faça isso antes de comprar. Vamos aqui em Exibição, já vai mostrar outros dados. Aqui sobre a placa gráfica. Exibição 2, a placa de vídeo dedicada. O som, ele vai mostrar detalhes do som. E as entradas, que no caso é a USB, HDMI e assim por diante. Então, ele vai estar mostrando para vocês também. Se você clicar em Salvar em Informações, ele vai gerar um texto, um documento TXT, na verdade. E lá vai mostrar muito mais detalhes da sua máquina. Ok? Aqui eu não vou fazer, porque senão vai atrapalhar o vídeo aqui. Mas, é só clicar em Salvar em Informações. Ele vai salvar no arquivo TXT e você vai conseguir ver ainda mais detalhes. Vamos finalizar por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima. E aí .